E neste momento, diante dessa calamidade que atingiu o nosso estado, nós vamos destacar aqui o atendimento fraterno pelo diálogo, que consiste em dar oportunidade para a pessoa que está em estado de sofrimento, que está com algum abalo psicológico, e expor as suas dificuldades em caráter privativo e sigiloso. E a Federação Espírita Brasileira oferece o atendimento fraterno virtual pelo 0800. Está em atividade desde o dia 30 de maio, das 6 horas até 24 horas. Então, como funciona? A FEB fez um formulário cadastro, onde as pessoas que queriam colaborar se inscreveram. E ali são coletados os dados em que estado essa pessoa pertence, qual é a experiência que ela tem na área do atendimento fraterno pelo diálogo, se ela já exerce essa função na casa espírita que ela trabalha. Enfim, então, dentro desse processo, houve uma espécie de seleção critério. Foi colocado em atividade, nesse fronte de trabalho pelo 0800, aqueles atendentes já com experiência e com prática. E os grupos que ainda não tinham estão sendo fornecidos treinamentos online, orientando como esses atendentes devem proceder. Essa escuta é muito importante para acatar-se que as nossas emoções precisam fazer. Então, é uma escuta sensível, é um olhar atento. E esse acolhimento é com amorosidade. Ele é baseado na proposta do Rogério de Jesus, a luz da doutrina espírita. Então, são ouvidos treinados para esse mistério, corações dispostos a ouvir. E nessa prática, nesse diálogo, aquele que ouve, que nós chamamos atendente, ele mais ouve do que fala. E qual é o consolo que vai ser ofertado? Não são conselhos pessoais, mas é o consolo de Jesus. E a gente sempre lembra do evangelho, a proposta de Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, esse atendimento está acontecendo das 6 às 24 horas, está sendo muito procurado pelas pessoas em estado de vulnerabilidade, que querem falar, que querem ser ouvidas.